Olá pessoal, hoje vou trazer aqui mais um vídeo de Brawl Stars, hoje vou abrir 10 caixas, uma caixa grande e, ou seja, que dá 11 caixas, eu disse 10 ao inicio, 10 minis e uma caixa grande, pessoal, depois ainda vou pôr, vocês vão me deixar aí nos comentários em que Brawl querem que eu ponha, depois eu passo, e não, e vamos abrir, vamos começar por esta, não quero abrir já esta, também nada, Bibi, está quase pronto para evoluir, 8 gemas, bom, o interessante é que ganhamos gemas também, pessoal, se não sair nada, vou ficar muito triste, mas bora, corvo, estou de leão para ver se está a sorte, Pronto, a Shelly, pronto, a Shelly, está quase a evoluir, não sei, vou abrir mais uma destas, uma destas, aqui, pronto, nada, e, será que é gemas, ou será que é ticket, 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 vamos abrir a caixa grande, Não, não, porque, olha, bom, tenho neste momento, não sei, quase, não sei, não sei, Vamos abrir, vamos abrir esta, pessoal, eu quero muito que saia algum Brawl, muito, Pessoal, pelas vezes não vai sair nada, vou ficar muito triste, mais, Jesus, Pessoal, pessoal, vou ficar muito triste, Tinha 39 ingressos, vou abrir primeiro esta, bem podre, Pessoal, pessoal, estou muito triste, se não sair neste, não sai, pessoal, vou virar ao contrário, e vou clicar, tirar o som, E não saiu, pessoal, porque, Pessoal, estive a juntar tudo, para pôr no vídeo, e não saiu nada, Acho que nunca mais ontem, Queria tanto que me saísse o frango, a paipa, o morto, o género, o spike, o único lendário que me falta, Mas, bom, pessoal, não é desta vez, vou melhorar os Brawl, Já faltam dois, Já está tudo melhorado, Pessoal, eu tenho isto aqui, 25 pontos de poder, Beijam e comentem em que Brawl a querem que eu ponha, Estou indo pegar para vocês conseguirem ver, Ainda onde não está quase, Pessoal, lendários não estão no quase, Se puser, No voo, Bom, pessoal, comentem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Não conseguimos tirar nada, infelizmente, mas, bom, vou continuar a guardar, e vejo-vos no próximo vídeo, Tchau!